Hoje é terça, 5 de setembro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Precisamos falar sobre Segovinha, Diego Hernandes, Valentim Adamo e também Mateu Ponte. Principalmente sobre Segovinha, que no último sábado recebeu críticas pela sua atuação e ele ter uma queda de rendimento era super aceitável e super natural. Além disso, Lucas Perri já está com a seleção brasileira e ontem participou das primeiras atividades. Hoje, realmente, ele começará a treinar com os jogadores do Brasil, visando os jogos das eliminatórias para a Copa de 2026. A princípio, Perri não vai a campo, quem irá a campo deve ser o Alisson ou o Ederson, que são os dois goleiros que estão ali como os principais do futebol brasileiro, segundo o técnico Fernando Diniz. O nosso arqueiro chega ali como o terceiro, mas vai ali ter a sua possibilidade, está muito feliz em vestir a camisa amarelinha, colocando aqui algumas fotos de hoje do nosso arqueiro, que foi fotografado pelo Vitão, Vitor Silva. O nosso fotógrafo também está junto com a seleção brasileira. Isso é muito bacana, né? Você ter o nosso goleiro representando o nosso país, isso para a motivação dele foi fantástica. Um jogador que honra muito o nosso uniforme. No último sábado tem pessoas que elogiaram, pessoas que criticaram a sua ida para o ataque ali no momento final do jogo, em busca de uma vitória, mas isso mostra o quanto o Perri quer dar uma vitória para o Botafogo, quando ele quer ajudar o nosso Botafogo na busca pelo tricampeonato brasileiro. No sábado ele fez uma grandíssima partida, fez uma defesaça no primeiro tempo, não teve culpa em nenhum dos dois gols e ele mereceu essa convocação e que ele vá bem nesses treinamentos, que ele consiga realmente mostrar tudo aquilo que a gente sabe que ele tem. Então, Lucas Perri, boa sorte para você com a camisa da seleção brasileira, que você arrebente aí, de repente fura a fila, né? Garra pra caramba e talvez possa jogar um jogo, não sabemos. Mas a princípio, o Lucas Perri será o terceiro arqueiro da seleção brasileira e com certeza ele estará à disposição do técnico Bruno Laje para a partida do outro sábado lá na Arena MRV contra a equipe do Atlético Mineiro. Roda a vinheta que daqui a pouco eu estou de volta. Você já é aposentado? Não sabe como e quando poderá se aposentar? Ou se for aposentado, quer ter um aumento ou conhece alguém que está querendo se aposentar? Indique a Aposente Fácil. Tem um QR Code aqui em cima para você apontar teu celular e já cair ali no WhatsApp ou você pode clicar, você pode olhar aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e na descrição, os contatos da Central de Atendimento e também do WhatsApp. Vocês falem lá que viram aqui no canal do TF e querem entender muito mais. Caso vocês morem na cidade do Rio de Janeiro, de repente podem marcar até mesmo atendimento presencial. Se você não mora no Rio de Janeiro, também pode ser atendido pela Aposente Fácil através de um atendimento telefônico ou de uma videochamada. Procure a equipe do Luciano. Eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Segovinha vive o momento de instabilidade com a camisa do Botafogo. E já está sendo zoado pelos rivais? Que é algo que realmente quem chama a atenção será. Como o Tiquinho, daqui a pouco terá a musiquinha sendo zoado. Eduardo, Perri, todo jogador que chama a atenção é zoado. Isso é do futebol, a zoeira que existe no futebol. Mas eu vi de alguns torcedores botafoguenses já pegando pesado com o jovem paraguai. Dizendo, ele não é nada disso. Olha lá, está jogando já nada. Já está com o cabelinho pintado, não sei o que, não sei o que. Há três, quatro, cinco semanas, quando o Segovinha, pela primeira vez, descoloriu o cabelo, quando o Botafogo lançou a camisa, finalizou na internet de maneira positiva. E o Botafogo venceu logo a partida na sequência do lançamento do seu uniforme. E ficou maneiraço o Segovinha, com o cabelo descolorido. No último sábado, com a derrota, nem o cabelo que o Segovinha utilizou, foi aprovado pelos torcedores. Ah, está deslumbrado. Olha lá, moleque, está deslumbrado. Não quer saber mais nada. E aí, e aí, não é nada disso, Segovinha. Não é nada disso. Esse menino é ruim de bola. A oscilação iria acontecer, e eu falei aqui no canal desde lá de trás. Segovinha é uma joia do futebol sul-americano, é um jogador com muito talento, mas tem apenas 20 anos. E quando se chegam Segovinha, Diego Hernandes, Mateo Ponte e Valentim Ádamo, esse careca que vos fala, falou aqui várias vezes com vocês. Jogadores serão, talvez, alguns deles utilizados nesse ano, mas a partir do ano que vem, que eles realmente poderão estourar. Destes, o mais veterano é o Diego Hernandes, que já falou textualmente em uma entrevista para uma rádio uruguaia, uma rádio do seu país, que ele ainda não está adaptado ao futebol brasileiro. E isso está o atrapalhando, em relação à velocidade do jogo e etc. São garotos que estavam jogando em ligas mais fracas, e que agora atuam na principal liga do nosso continente, que é a Liga Brasileira. Vamos colocar a Premier League, aqui da América do Sul, onde você encontra os principais jogadores, onde você encontra muita pressão, onde você encontra tudo exacerbado. Diego Hernandes jogava ali na Liga Uruguaia, e realmente vai ter que se adaptar. O Segovinha jogava na Liga Paraguaia, que é um degrau ainda abaixo da Liga Uruguaia. O Valentim Ádamo, que eu já vi vários seus senhores, por que não relaciona o Valentim Ádamo? Jogava na segundona do Uruguai. Mateu Ponte fez poucas partidas como atleta principal. São meninos que chegaram no Botafogo para um projeto futuro, para uma adaptação, e para eles começarem a ser utilizados a partir do ano que vem. Ou até mesmo nesse ano, ganhando minutos, não sendo peças importantes. O Segovinha é um caso diferente. Ele ganhou um protagonismo pelo seu talento. E a partir do momento que ele vira um protagonista, aí você vai falar assim, que números que ele tem? Às vezes o futebol não é definido em quantos gols e quantas assistências. Mas de repente, quantas jogadas que ele criou. Vários jogos, a entrada do Segovinha, mesmo sem ele participar diretamente de um gol, dando uma assistência ou fazendo algo do gênero, ele cria uma possibilidade. Por exemplo, vou dar só um exemplo básico nisso. Nas estatísticas do Campeonato Brasileiro, vai entrar o passe que ele deu para o Luiz Henrique no jogo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá? Não. Não vai entrar. Por quê? Surgiu um pênalti e o pênalti é batido pelo Tiquinho. E nas estatísticas, nos frios números que você tem que avaliar, você vai encontrar apenas o gol do Tiquinho Soares. Nem mesmo quem sofreu o pênalti. E assim vai. Mas o que tem que acontecer com o Segovinha agora é ele ter calma, é o entorno do Botafogo, Bruno Laje e os seus companheiros começarem a conversar com ele, os jogadores mais experientes, terem calma com o Segovinha. Na partida de sábado, ele não foi o culpado. O culpado foi quem o escalou para fazer ali a marcação do Bruno Henrique. Não foi o Segovinha. Agora eu falei em relação ao JP Galvão. Não foram os dois que falaram, eu quero jogar, Bruno Laje. Não é o pelado técnico que escolhe ali as peças. Ele escolheu errado, não era jogo para o Segovinha. E a partir do momento que você escolhe o Segovinha, num clássico, de repente ele pode ter sentido a pressão de jogar uma partida contra o Flamengo no estádio Newton Santos. E mesmo assim, se o Eduardo acerta aquele chute no final do primeiro tempo, o Segovinha teria dado uma assistência para o jogo, mesmo fazendo uma partida talvez abaixo do seu potencial. E é isso que vai acontecer. O Segovinha vai oscilar. O Diego Hernandes, quando entrar, talvez pode fazer boas partidas, partidas ruins. O Matheus Ponte pode fazer boas partidas e partidas ruins, igual o Matheus Ponte, quando jogou contra a Defensa e Justiça. Eu vi nos comentários aqui do nosso canal, torcedores colocando que a partida dele foi positiva e torcedores colocando que a partida foi negativa. Os mesmos 45 minutos que nós vimos do Matheus Ponte. Valentim Adam é um jogador que provavelmente não será utilizado nesse ano. E assim vai. Esses meninos precisam de rodagem. Esses meninos precisam de uma adaptação maior no futebol brasileiro para que eles possam ter uma performance bem interessante com a nossa camisa. E qualquer tipo de comentários negativos voltando ao Segovinha, isso para mim já é exagero demais. Não foi o Segovinha que criou a música do Segovinha Joga Bola. Não foi ele que foi lá, é, eu quero criar uma música aí, vamos criar uma música. Não. Foi graças ao seu talento que essa música foi criada e viralizou. Não foi o Segovinha que pediu para o Botafogo criar uma camisa para ele. Não foi o Segovinha que pediu para dar várias entrevistas à televisão do seu país sobre o seu momento aqui no futebol brasileiro. Não foi o Segovinha que quis criar essa hype em cima dele. Não. Foi o seu talento, foi o seu futebol. E foi inesperado que acontecesse isso em relação a ele. Ele ter essa oscilação é mais do que normal. De repente daqui a três, quatro partidas ele vai fazer outro grande jogo. Porque é um menino de 20 anos. 20 anos. 20 anos. É um garoto. Chegou no Botafogo nesse ano, nenhum momento para ser protagonista. Tanto é que quando ele é contratado, todos falavam. É um menino que vem para o futuro. E ele conseguiu, graças ao seu futebol, pular degraus. E hoje é um atleta que chama a atenção. Hoje os adversários observam o que o Segovinha faz. Hoje os adversários, eles sabem que tem que se preocupar mais. Lá atrás, ali nas primeiras quatro, cinco partidas, ninguém se preocupava. O moleque aí, magrelinho, franzino, parece uma criança. Vou marcar. Agora todo mundo sabe. O Segovinha joga bola. É ter calma. É saber que esse momento dele de oscilação vai acontecer. Partidas boas, partidas ruins. Ninguém contava com a queda gigantesca que o Júnior Santos teve. Isso influenciou demais. Porque o Segovinha acabou sendo um pouco mais cobrado do que estava sendo. Acabou tendo mais utilizações do que ele talvez tivesse que ter nesse ano. Por causa da queda do Júnior Santos. Da queda técnica do Júnior Santos. Vamos ter calma com o Segovinha. Ele vai render. Como o Diego Hernandes vai render, render. Como o Matheus Ponte vai render. Como o Valentim Ádomo, que eu não conheço tão bem, pode render. E o Campeonato Carioca de 2024 será um grande, uma grande faculdade para esses meninos. Por quê? Eles vão jogar um torneio sem pressão. Botafogo vai estar ali utilizando o Carioca como uma preparação para a Copa Libertadores. E lá, quem sabe, eles amadureçam para eles ganharem mais minutos. Na principal competição da América, jogando no Campeonato Brasileiro do ano que vem. E assim vai. São garotos. O mais experiente é o Diego Hernandes. Que já declarou, como eu falei agora há pouco, que não está adaptado no futebol brasileiro. Então, vamos ter calma com os meninos. Não vamos executar os meninos. O Segovinha não deixou de jogar bola. Pelo contrário. Continua jogando muita bola. Tamo juntos. Se vocês gostaram desse conteúdo, comentem aqui embaixo. Se vocês acharam minhas opiniões interessantes, coloquem em seus grupos do WhatsApp. Se vocês não concordaram, vão dialogar aqui nos comentários de uma maneira sóbria, legal. Sem chegamentos para a gente debater. Porque é isso que vale nesse nosso vídeo. E curtir essa camisa aqui, tem lá na Fute Fanatics. Vou deixar o link da Fute Fanatics aqui embaixo no primeiro comentário. Essa camisa aqui do Botafogo é maneiríssima. Tamo juntos. Fiquem com Deus. E fui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.